Olá a todos, bem-vindo de volta aqui ao nosso canal e hoje temos um tópico incrível que todos vocês vão adorar. Vamos falar sobre o livro que todos vocês precisam ler, que é o Especialista em Pessoas. Agora você pode estar se perguntando por que este livro é tão especial. Bem, a resposta é muito simples. Em um mundo onde a conexão humana é fundamental e principalmente entender as relações interpessoais, é uma habilidade indispensável você ter isso como seu know-how. Além de que o Especialista em Pessoas é um guia completo que irá transformar como você se relaciona com os outros e também não importa se é na sua casa ou até mesmo no seu trabalho ou em qualquer outro tipo de situação social. E uma das características mais incríveis desse livro é a maneira como ele aborda a empatia. Ele acaba nos ensinando a importância de compreender as emoções e perspectiva das pessoas ao nosso redor. E essa habilidade não só evita mal entendidos, mas também ajuda a resolver conflitos e construir relacionamentos significativos. E o Especialista em Pessoas não se limita à teoria. Ele acaba oferecendo lições práticas que você pode aplicar imediatamente, desde estratégias para melhorar a sua comunicação até mesmo dicas para a liderança baseada em relações. E as lições desse livro têm um impacto direto em sua vida cotidiana e não apenas fala sobre teoria. E inúmeros leitores compartilham suas histórias de sucesso após aplicar as lições do Especialista em Pessoas. E essas histórias variam desde melhora no relacionamento familiar até alcançar avanços notáveis em suas carreiras. E essas experiências são só uma prova real do poder transformador deste livro. E a melhor parte é que a leitura do Especialista em Pessoas é acessível e envolvente. O autor acaba utilizando uma linguagem que torna a leitura agradável e fácil de compreender, tornando-o adequado aos leitores de todas as idades e origem. Em resumo, o Especialista em Pessoas é um livro que todos deveriam ler. E ele acaba oferecendo conhecimento prático e valioso que pode melhorar a qualidade de nossas vidas e relacionamento. Este é um livro que educa e inspira e encorajando os leitores a aplicar essas lições em toda a sua vida, gerando mudanças positivas e duradouras. Então, não esperem mais. Pegue agora mesmo uma cópia do Especialista em Pessoas, a qual eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição. E comece a sua jornada de aprimoramento pessoal e relacional. Então, deixe também nos comentários abaixo, compartilhando as suas experiências com este livro. E claro, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever nesse nosso canal. E obrigado por assistir mais esse nosso vídeo de hoje.